Olá, muito boa tarde. Carlinhos Cachoeira deixa o presídio da Papuda em Brasília depois de quase nove meses de prisão. Cachoeira deixou o presídio da Papuda em Brasília por volta da zero hora desta quarta-feira. Ele foi beneficiado por alvará de soltura, expedido pela juíza Ana Cláudia Barreto, da 5ª Vara Criminal do Distrito Federal. Carlinhos Cachoeira é acusado de comandar a exploração de jogo ilegal em Goiás e no Distrito Federal. Ele foi preso em 29 de fevereiro deste ano durante uma operação da Polícia Federal. Cachoeira foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a cinco anos de prisão por tráfico de influência e formação de quadrilha. Como a pena é inferior a oito anos, ele cumprirá a sentença em regime semiaberto.